Música Voltando com o nosso espaço feminino, então é isso. Nessa pauta de hoje do tema família, o ninho vazio, estamos aqui pensando, nos inspirando pra não pensar nisso sem aquele pensar de Deus, né? Mas pensar que Deus tem planos de paz, existem perspectivas novas pra essa caminhada. Paula Emerick com a gente, Pastor Ronaldo Lucena, volto já com vocês, porque a Jéssica Peixoto está me esperando. Saída pela direita, olha o Pica-Pau. É o Pica-Pau ou o João de Barro que está aí? Não sei. Ali parece o João de Barro ou o Super Bruno, porque esse take ficou perfeito, gente. Olha isso. Muito bem. Agora vai ser assim, vamos brincar de take. Um, dois, três e já. Ah, é! Aí o passarinho estava lá, mas está assistindo o espaço feminino, não dá pra ele sair, que ele tem que olhar na TV da internet. Então é isso, vai Jéssica. Vamos lá? Então, primeiro a gente vai pegar, isso é o guardanapo, uma folhinha de guardanapo, que a gente vai colocar no copinho, tá? E como eu já expliquei aqui, o guardanapo a gente tem que tirar essas duas folhinhas, ó, são três. Ó, são três folhinhas, está vendo? Não pode esquecer de tirar, porque senão o papel embola, não fica legal, tá? Ó, tira com cuidado, porque é muito fino. Eu imagino você indo nos lugares e olhando as coisas e dizendo assim, ah, isso aqui, eu posso fazer isso? Então, isso daqui, esses copinhos, foi na faculdade, eu sempre tomava café, aí eu ficava, gente, esse copinho vai pro lixo, olha quanto copinho de isopor no lixo, que dá pra fazer alguma coisa. Eu nunca jogava o copinho fora, eu passava uma aguinha e botava na bolsa e levava pra casa. Olha aí, agora encontrou a utilidade. Isso. Agora a gente vai começar a colar o guardanapo, tá vendo? Eu pego um papel inteiro, porque a gente vai enrolando, porque se você for colocando assim, ó, ele vai enrolando, tá? Então você usa um papel e as sobras depois, você pode inventar também pra fazer alguma coisa, tá? Aí a gente usa a termolina, tá? E um pincel de cerdas macias. Ó, passa bem devagar. Atenção, meninas que estão aí preparando lembrancinhas para eventos. Isso, festa de criança, até casamento. Chá, lembrancinha pra chá de panela, essas coisinhas todas. Até pra colocar em casa, né, na varanda. E ele é leve, então você pode colocar em qualquer lugar pendurado, porque não vai fazer o peso, né? Como aquele de barro, que é bem pesado. E ele imita, como se fosse um vasinho de barro. Aí aqui tem que ter paciência, porque tem que ser devagar pra não rasgar. É, porque se for apressado aí, vai fazer o que não dá. Rasga, é. Eu trouxe até um vinho ali pra, caso rasgasse, né? Porque já aconteceu de rasgar e fazendo. Esse ali já trouxe. Os contatos da nossa querida Jéssica Peixoto, artesã, tá aí no vídeo. E aí, ó, aqui tá quase chegando, tá vendo? Se quiser, você já dá pra ver. Tá vendo, ó, onde é? Aqui já tá quase. Mais ou menos do final, ó. É. Aí você já pode cortar. Tá? Essa tesoura não sei se tá muito boa, mas vai. Porque como o papel tá molhado, eu tenho medo de puxar. Você em casa, às vezes, se quiser, pode esperar secar também. Não tem problema, tá? Aqui foi um pouquinho, ó. Foi um pouquinho? Não tem problema. A gente corta mais aqui. Puxa pra cá. Tudo tem um jeito, né? É. Essa tesoura... E eu não sei se a presidência tá ajudando muito. Tá ajudando ou tá prejudicando, mas não sei. Vamos lá. Porque o ideal é esperar secar pra cortar também. Quando você tem... Pode ter um secador em casa, aí adianta também, tá? Aqui, tá vendo? A gente cortou um pouquinho antes, mas não tem problema. Na hora que passar a termolina, ele fica. Vai fechar, né? Isso. Como o papel é fininho, não aparece, ó. Jéssica, mostra assim, ó, pra ela, é. Pra ela, nesse... Nesse jeitinho, que aí ela... Super Bruno, daí o... Tá vendo? Aqui já tá... O que você tá usando, então, é termolina, né? Termolina. Pra fazer esse... É, ela é como uma colinha, assim, aguada, sabe? Que ela cola e também não fica aquela camada grossa. Agora aqui, a gente também corta, ó. Corta um pedaço. E como o papel é fino, vai colocando pra dentro, ó. Devagar também, pra não rasgar. Olha aqui, ó, como é que fica. É desse jeito. Se quiser fazer um acabamento legal embaixo... Gente, esse aqui tá perfeito, né? Muito legal, né? Olha isso. Se quiser, pode colocar também, cortar um pedacinho de tecido e colocar embaixo. Muito legal. Tá vendo? Como o papel é fininho... Esse aqui, você... Você deixou essa abinha aqui, essa pontinha, pra gente ver, né? É, pra mostrar, é. Tá vendo? Agora aqui, essa parte a gente também corta. Pra fazer o acabamento... Gente, dá, olha... Pra dentro. Super... Legal. É fácil, né? E sai tão baratinho. Um guardanapo desse é bem baratinho. Ó. Aí, o que que eu faço? Eu espero secar. Eu deixo ele secar assim. Tá vendo? Ó, esse daqui já tá seco. Então, isso tá igual, ó. Mas vamos fazer o verdinho pra mostrar o diferente. Eu vou deixar ele secando aqui, ó. Isso. Tá? Muito bem. E aí, a mesma coisa. Com a termolina, a gente coloca, ó, pra dentro. E faz o acabamento. E... E esse acabamento nem vai aparecer. Porque agora... A gente vai colocar a plantinha. E depois o musgo esconde. Pronto, ó. Vai ficar assim. Tá vendo? E aí, você escolhe uma plantinha do seu gosto. Aqui eu peguei uma plantinha maior, porque o copinho era maior. Tá? Aquela... Essa menorzinha aqui, eu usei uma plantinha menor. Sim. Tá? E aí, tem uma caída aqui, ó. Cadê? Ó, você vê que caiu, olha. Caiu. Ai, pronto. E aí, com a cola quente, a gente aplica no fundo do copo. Dá pra ver? Dá. Ó. Quer dizer, você tá aplicando, dá. No fundo do copo, não dá, não. E aí, segura um pouquinho. Coloca a planta. Segura? Isso. Segura um pouco. Gente, essa planta, é o tipo da planta que, né? Ah, é tão baratinha. É uma planta, sim, que é ótima, porque você não precisa molhar. Mas você sabe que também dá pra você colocar uma plantinha cacto, aquela suculenta também, que você não precisa molhar muito, né? Isso. Isso, exatamente. Também dá pra fazer. Aí, ó. Tem até uma parada aqui, ó. Quer ver? Tem um negócio aqui de um arranjo aqui, ó. Aí, dá pra fazer também com essa, ó. Né? E aqui, olha, você cola... Olha! Desmendou o cenário do espaço feminino. Pode colocar essas também. Não precisa molhar. É. É buchinho, né, que chama esse redondinho. Tá vendo, ó. Colou. Já colou. Aí, ela pode cair um pouquinho pro lado, porque ela é mais pesada. Mas não tem problema, tá? Que agora a gente vem com o musgo seco. O que é que a gente não usa? Pode segurar. Com o musgo seco. E vamos aplicar a cola quente também. E vai colando o musgo em volta. Ó. O musgo vai dar uma segurada também. E também vai dar aquele remate, né? Isso. Que não fica... E aí, agora eu ponho do outro lado. Dá pra ver, ó. Coloquei desse lado. Ó. Agora eu vou colocar desse pra dar uma segurada na planta. Ó. Agora aqui é só mão, gente. Aplica a cola. Coloca outro pouquinho de musgo. E aí, ela vai entrando em equilíbrio. Ela vai começando a... Aí, a gente vai juntando. Eu estou segurando a onda aqui pra ver se ela... Agora vamos colocar desse lado de cá. Que ela tá um pouco caída. Deixa eu botar a cola. Aqui, assim, ó. Pra ela chegar mais pro meio. Peraí, não. Acho que é esse lado de cá. Aqui. E aí, ela... Vai chegando mais pro meio, né? É. Jéssica, você foi numa mega... Uma feira mega artesanal. Não foi isso lá em São Paulo? Foi. Uma feira maravilhosa, gente. Com ideias, assim. Tem várias coisas legais lá. Todo ano tem. Quando a Jéssica foi, eu sugeri que ela fizesse um videozinho assim com o celular mesmo, foi? Pois é. Bem... Só pra mostrar pra gente. E aí, de repente, pra você que quer avançar nessas ideias do artesanato, aí você dá uma olhada e vê e, de repente, se inspira. Olha aí. E aí? Bem... Essa é... Esse foi o teu stand, é isso? Isso, o meu stand. Foi inspirado no Dia dos Namorados. Aí era tudo feito com muito amor, né? Muitas flores, muito coração. E bem colorido, que é o que eu gosto. É, eu tô falando pra ela que é a marca dela. E aí com reaproveitamento, né? Porque o que eu gosto mesmo é de reaproveitar. Você viu a TV com o livro. Pois é. Olha, gente, assim, nesse take a gente vai encerrando esse bloco. E antes da gente encerrar, só queria dedicar a você que faz aniversário hoje, um presente, uma pérola, um versículo. Tá aí no vídeo, no nosso quadro Felicidades, o Salmo 145, versículo 15. Os olhos de todos nós estão voltados para ti, Senhor Jesus. E tu lhes dás o alimento no tempo devido. Eu ia encerrar esse bloco, mas não vou não, não é isso? Tenho curta na tela ainda. Deus dá vitória para essa apresentadora. Olha, gente, ficou pronto. Tá vendo? O acabamento esconde com musgo. Sim, olha, o acabamentozinho e o vasinho para você dar de presente. Ou para você, aí no seu evento, né? Isso aí, para quem faz aniversário hoje. Para quem faz aniversário, felicidade. Mas o quadro acabou. Ó, curta na tela aí. Alex e Nancy formam um jovem casal apaixonado que tem um sonho de consumo, ter um belo duplex na cidade de Nova York. Através de um corretor de imóveis, eles finalmente encontram o apartamento dos seus sonhos. No entanto, precisam enfrentar um pequeno problema. A antiga moradora. Uma velhinha simpática, que se recusa a deixar o local. Para conseguir o apartamento, o casal vai se envolver em aventuras super engraçadas com essa jovem senhora. Curta na tela, duplex. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 mais.